Salve, salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão no canal CrisGamer e tamo de volta aí, galera. E hoje, com NBA2K23, mandei a enquete aí na aba de comunidades, né? Como eu falei aqui, eu tô jogando em off, né, galera? Porque eu curto bastante NBA, conforme eu já falei com vocês, né? Só que, infelizmente, pra gente ter público de NBA no YouTube não é fácil, né, galera? E pra gente aqui, né, pro meu caso, que é um canal que tá em início, né, de conquistar sua audiência, fica complicado, mas a maioria aí votou que iria acompanhar. Então, estamos aqui, pessoal, mostrar pra vocês aqui que estamos na final da NBA. E só dando um contexto aí pra quem tá caindo de paraquedas, pra quem chegou aqui, né, galera? Essa série aqui, eu postei apenas os momentos principais, então, alguns jogos da temporada regular, alguns jogos dos playoffs, e agora, às finais, eu vou postar todos os jogos, galera. E aí, só explicando aqui, o nosso jogador é Calouro, né, ele foi draftado aqui pelo Denver Nuggets, que é o nosso time, então, a gente tá na final aqui contra o Cleveland Cavaliers, hein? Vamos pegar o Cleveland, que lá atrás já foi time do Papai LeBron James. E aí, galera, no final da temporada, a gente vai ser Free Engine, que nada mais é do que agente livre. Então, a gente tem duas opções, ou a gente renova o contrato com o Denver, ou assina o contrato com outro clube. Mas, já adianto pra vocês e já peço opinião. Quem acompanha basquete aí, né, deixa a opinião. Quem não acompanha, se quiser votar aleatoriamente, pode votar também, não tem problema. Dois clubes já fizeram ofertas na gente, duas grandes franquias. O Philadelphia 76ers e o Phoenix Suns, galera. Então, eu tô propenso a ir pra um desses dois times. Quem acompanha basquete aí sabe que são dois grandes times, galera. Eu tô propenso a ir pro Philadelphia jogar com James Harden, o Barba e o Embiid. Então, quem quer ver o nosso jogador na próxima temporada no Philadelphia, comenta aí, Philadelphia. Quem quiser ver no Phoenix, comenta aí, Phoenix. Então, galera, sem mais delongas, vamos lá mostrar aqui pra vocês como que tá o nosso garoto, né? As nossas roupas, os nossos acessórios que a gente tá usando aqui, né, galera? Então, a gente tá aqui dessa maneira, estilosamente parecido com o Lebron James, meus amigos. Então, vamos lá, galera. Primeiro jogo da final. Eu vou trazer todos os jogos da final aqui no canal, tá, pessoal? Então, vamos lá, primeiro jogo. Jogo contra o Cleveland. E detalhe, hein, pessoal. O nível do jogo tá no Hall da Fama. Mostrar aqui pra vocês é o nível mais difícil de dificuldade. Então, mostrar aqui pra vocês, ó. Estamos no Hall da Fama jogando de oito minutos. E o meu jogador tá aqui, né, pessoal? Ele tá com o oitenta e três de overall. Quem joga em NBA aí sabe que jogar com o oitenta e três no Hall da Fama é praticamente impossível. Mas a gente vai tentar, né, pessoal? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora lá. Vamos lá, então, galera. Bora lá, nosso garotão. Tá aí o Marrinto. E o nome do nosso garoto, né, pessoal? O apelido dele é MP Michael Phillip. Tá aí. A gente vai pegar o Garland. Vamos pegar o Cleveland. Donovan de Donovan Mitchell. Tá aí ele aí com a camisa quarenta e cinco. Joga demais, né, pessoal? Primeiro jogo aqui da final é na casa do Cleveland. Então, vamos lá. A gente vai marcar aqui, por enquanto, não é o Mitchell. Ainda bem, né? E lembrando, né, pessoal? Jogo aqui no Hall da Fama. Vou tentar jogar, mas é difícil, ó. Primeiro lance. Vamos, 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 vamos pro ataque. Bora. Já vamos tentar contra o Mitchell. Na bandejinha. Falta. Sou mais alto. Ai, a zaga marcou bem. Bola no garrafão com o Yokite. Boa! O Yokite joga muito. É um dos melhores pivôs da liga, galera. Dois pontos e a falta. Grande jogada ali no pivô, né? Desmete ali na marcação dela e o Yokite neles. Olha lá. Vem o Cleveland. Pra três! Bolinha de três do Cleveland. Vamos aqui fazer a jogada no pick and roll com o Gordon. Vamos, Gordon. A layup com o Gordon. Yes! Let's go! A layup com o Gordon. Assistência pra gente. Quatro a três. Mais uma de três do Kevies. Meus amigos, os caras estão daquele jeito, hein? Vem, Gordon. Pra três! Pra três! Pra três! Let's go! Ah, pisei na linha. Foi pra dois. Olha lá. Olha o roubo. Olha o roubo de bola. Vamos, Murray. Vamos. Vamos. Abri. Pra três. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Yes! Eu pisei na linha de novo. Não acredito. Mas tá bom. Mais dois pontos pra gente. Olha o Skevies. Tá marcado. Bloqueado. Vamos, Yokite. Isso! Vambora, vambora. Vamos no contra. Vou abrir aqui pra três. De prima. De prima. Ah! Olha lá. Olha o Guerlain. Livre pra três. Eles não vão errar, pessoal. No hall da fama, não vão errar. Vamos no pick and roll. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Olha o Gordon. Olha o Gordon. Vamos, Gordon! Ah! Sofreu falta. Ai, ai, ai. Vamos lá. Tentando marcar. Olha o Mitch. O Guerlain livre. Eles não vão errar, pessoal. Hall da fama é isso. Os caras não erram. Eles tão indo de três em três. Vamos pra dentro. Dá marcação. Na bandeja. Marcado. E falta. Olha lá. Pra três. Pra três. Deu aro dessa vez. Olha o rebote ofensivo. E os caras pegam todos os rebotes. Vamos lá. Vamos no pick. Vamos lá. A layup. A layup. Boa. Boa assistência pra gente. 12 a 14. Jogo equilibradíssimo. Vou abrir aqui pra três. Olha a bandejinha. Boa o screen. Bela bola ali do Highland, né? Ele invadiu o garrafão. Tava livre. Olha lá. Tá pressionado. Pelo relógio. Vamos no rebote. Yes. Rebote é nosso. Vamos no contra. Vamos, Porter. Vamos. Vamos. Invade o garrafão. Mete lá dentro. Volta. Com calma. Vamos lá. Vamos chamar no pick. Vamos invadir o garrafão. Vamos. Vamos pra cravadinha. Opa. Foi falta. Boa jogada. Primeiro lance livre convertido. Let's go. Vamos lá. Não podemos perder do lance livre não, né, pessoal? 16 a 16. Jogo completamente empatado. Olha lá. Pra três. Chegamos. Deu aro. Vamos, vamos, vamos. Vamos no contra-ataque. Vamos lá. Vamos lá. Tirou da marcação no ganchinho. Boa. Oito pontos pro nosso garoto. Takeover. Acionado. Vamos acionar o nosso takeover aqui, galera. Pra aproveitar o bom momento. Tamo on. Tamo quente no jogo. Olha lá. De três. De três. Essa bola deu aro. Isso. Vamos, vamos. Vamos no contra. Vamos. Tô livre. Tô livre. Pra três. Pra três. Pra três pontos. 21. Tamo no Marwan. De 11 a 2. Vamos fazer o pick aqui. Tentar invadir o garrafão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra cravada. Na cima. Massa na defesa. Que dunk, hein, pessoal? Olha lá. Olha o Allen. Último ataque. Ai, o rebote ficou com eles. Vamos lá. Tá livre. Eles não vão perder. Não vão perder, né, pessoal? Primeiro tempo bom da gente. Mas vamos lá. Último ataque é nosso. Última aposta é nossa. Vamos lá. Últimos segundos. O jogo é nosso. Vamos lá. Na layup. Bolinha pra três. Pra três. Pra três. Deu aro. Tá aí, pessoal. Fim do primeiro período. Jogamos muito bem. Nosso garoto já tá com 13 pontos. 100% ali na linha de três. 23 ou 21 por enquanto. Vamos lá. Olha o Yoquit. Olha o Yoquit. No desmete. Assistência pra gente. Boa. Bela bola, hein. Fizemos o pick and roll ali. O Yoquit é dominante. Vamos lá, pessoal. Vamos pro banco aqui. Vamos ver, né, se o time mantém a vantagem. Vamos lá. É, e os Cavs passam à frente. Isso aqui é foda, né? O treinador tira a gente. Mas essa final tá equilibradíssima, hein, galera? Vamos lá. 36, 38. É, e a gente continua no banco. É, e o Cavs vai abrindo. E o Cavs vai abrindo. Nossa, aí complicou, galera. Olha só. A gente tava na frente. Aí a gente vai pro banco. Quando volta, o time tá com a desvantagem de nove pontos. Aí complica, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos tentar abrir. Oh, tô livre, tô livre. Ai, a marcação chegou. Vamos tentar meter uma bolinha de três aqui. Livre. Ah. Olha lá o roubo. Olha o roubo de bola. Isso. Começamos quente agora. Voltamos quente. Vamos no pique. Step back. Ai, a marcação tá firme ali. Vambora. Vamos abrir. Vamos fazer a rotação aqui do time. Ai, Haaland. Muito ruim. Escolha totalmente errada do arremesso. Olha lá. Olha o pique. Olha o pique. Vamos pra dentro. É falta. Quase é o one. Lance livre. Excelente. Boa cobrança. E a gente tá jogando bem, pessoal. Conforme eu falei, Hall da Fama é tenso. Mas a gente tá jogando bem. Mais dois pontos pra gente. Vamos lá. Chamamos o Brown ali. Vamos pra dentro. Olha o pique. Olha o pique. Olha o pique. O pique é infalível. Olha lá. Olha a bola. Deu aro. Vamos. Ai, esse repote. O repote ofensivo tá complicando a gente. Olha lá. Olha o fake shot. Vamos pra dentro. A marcação tá bem. Vamos chamar o pick and roll aqui. Vambora. Vambora. Vai, meu pivô. Vai, meu pivô. Mete lá dentro. Quase. Olha os Cavs. Olha os Cavs. Bela bandeja. Vamos lá, galera. Seis segundos pra acabar. Vamos lá. Pra três. Deu aro. Acabou, galera. Acabou o primeiro tempo. O jogo equilibrado. O porém é que quando a gente foi pro banco, a gente voltou nove pontos atrás. E a diferença se mantém, né? Vamos lá pro intervalo. Com 55 pro Cavs. 46 pra gente. Vamos tentar buscar, né? Olha os Cavs. Já começam metendo bola lá dentro. Vai ser difícil essa final. O pessoal vai ser tenso. Vamos lá. Vamos me apresentar aqui. Vem a marcação pesada. Vamos chamar o Yoquit aqui. Vamos chamar quem conhece. Vamos lá, Yoquit. No desmente. A bola era no Yoquit, né? Vamos lá. Vem o Murray. Nossa. Que bloqueada que tomou o Murray. Vamos lá. Vamos no pick and roll. Olha o Gordon. Mete lá dentro o Gordon. Que cravadaça. Que jogada no pick and roll ali. E o Gordon cravou pra cima da defesa. O jogo tá muito duro pra gente. Vem lá. O Allen recebeu. Vamos lá. Tá acabando. Três. Vai ter que arremessar. Chegamos. Olha o bloco. Tá marcado. Vambora. Vamos. Vamos Murray. Isso. Olha aqui. Abri. Pra três. Vamos lá. Pra três. Pra três. Ai. A marcação chegou. Olha lá. Olha o Mitchell. Ai. Exagerou aí, né? Mitchell. Exagerou na doze. Vamos abrir. Vamos abrir. Agora vai. Agora vai, galera. Agora vai. Four. Three. Splash. Olha lá. Vem o Skavis. Pra três. É inacreditável. Vamos lá. O time fazendo um bom trabalho de bola. Vamos chamar o Yokichi aqui. É nóis, Yokichi. É nóis. Ai. O passe quase interceptado. Olha o Allen. Sobrou. Vamos, Yokichi. Meus amigos, essa bola não caiu. Tá de sacanagem. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Pra três. Pra três. Pra três. Eles não vão errar. Não vão errar, pessoal. Vamos lá. Pick and roll com o Yokichi. Deu certo ali. Bete lá dentro. Let's go. O quê? O Yokichi perdeu. Mas ele salva no rebote. Olha o jogo. O hall da fama é apelão demais, galera. Vem o Allen. Cravo. O Yokichi vacilou na marcação. Vamos lá. Fiz a screen ali. Abri. Pra três. Livre. 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 Ele não perdoa. Mais três pontos. Vem o Garland. Olha o Allen. Meus amigos. Olha a ponte aérea com o Allen. Vamos lá. Vamos lá. Dentro do garrafão. Faz um giro. Fade away. Deu aro. Olha lá. Olha o roubo de bola. Olha o roubo de bola. Vamos lá. Passou o Gordon. Vamos, Calder. Voltou. Vamos lá. Estamos no Mitchell aqui na marcação. Vamos invadir. Vamos invadir. Olha o Gordon. Olha o Gordon. Ah, foi falta. E tá aí, galera. Fomos pro banco mais uma vez. E vamos ver, né? Se os Cavs ampliam a vantagem ou se a gente consegue correr atrás. Mas tá difícil, né, galera? O treinador tira a gente em momentos importantes do jogo. E aí, complicou. 80 já pros Cavs. 64 pra gente. Basicamente o jogo, como diria comentarista que era da ESPN, né, galera? O Zé Boquinha. A vaca deito agora, né? 80, 64. Só um milagre aqui pra gente buscar esse jogo. Mas vamos lá. Vou tentar arremessar para 3 agora, né? Vou abrir aqui. Sem marcação. Ai, a marcação chegou. E vem lá. Kevin Love. Perdeu. Vamos, vamos. Vamos no contra. É isso. E aí, galera. Olha a bloqueada que o Murray tomou. Inacreditável. Vamos lá. Vamos invadir o garrafão contra 2. Olha o Yoquit lá dentro. Foi falta em juiz. O juiz não deu falta em Yoquit. Perdeu duas vezes o Yoquit. E vem os Cavs e crava. É. E a vaca deitou completamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fiz a parede ali para o Highland. O Highland é horroroso, galera. Não tem como. E vem o contra-ataque. Olha o Mitchell. Olha o Mitchell. Foi liso. Chegamos. Ah. O último ataque é deles. Bolinha no Garland. Para 3. Foi para 2. Né? É, pessoal. Vamos para o último período com 88 a 66. E já era, né? O jogo acabou, né, pessoal? Infelizmente. Olha o Yoquit. Boa, Yoquit. Boa jogada no pick and roll. Vamos lá. Vamos meter no Calderpulpe. Contra-ataque ali. Mete lá dentro. Ele sofreu falta. Olha o Mitchell. Olha o Mitchell. Dessa vez ele perdeu. Vamos, time. Isso. Vamos lá. Vou abrir aqui. Estou livre. Ah, olha o vacilo defensivo, galera. Olha a bola. Olha a infiltração. Vamos tentar para 3 aqui. Diminuir. Bolinha. Nossa, como não caiu, galera. Olha lá. Aí vem. No contra-ataque. E eles não perdoam. É o que eu falei, pessoal. Hall da Fama é isso aí. Quem joga esse 2K e esse NBA sabe. Hall da Fama é muito roubado, galera. Olha o Osman. Olha o Osman. Bah, arremessou mal. Vamos lá. Vamos no contra-ataque, né? Estou livre de marcação. Livre. Livre. Para diminuir. Aqui eu não perdoo, não. Mais 3 pontos para a gente. Olha o Mitchell. Olha o Mitchell. Para 3. Está marcado. E eu vou tentar abrindo ali, galera. Abrindo para tentar diminuir esse marcador aqui. Vamos lá, Murray. Inverteu. Vamos aqui. Vamos invadir o garrafão. Vamos invadir. Vai. Vai. Vai, Gordon. Foi falta. Boa. Olha o Mitchell. Olha o Mitchell. Errou. Vamos. Vamos no contra-ataque. Vamos lá. Vamos, Yo-Kid. Vou me apresentar aqui. Vou chamar o Yo-Kid na parede para a gente tentar invadir aqui. Vamos lá. Vamos para cima do Allen. Vou para dentro. Nossa. Falta dupla ali. Olha lá. Olha o roubo. Olha o roubo de bola. Vamos lá. Para a cravada. Para a cravada. Para pelo menos diminuir, né? Mais um roubo de bola. E o nosso garoto jogando bem, né, pessoal? Fazemos... Ah, foi falta. Fazendo a nossa parte, né? 27 pontos numa final. Primeiro jogo da carreira na final da NBA. Não é para qualquer um, não, pessoal. Olha o Mitchell. Olha o Mitchell. E tá aí, galera. Acabou o primeiro jogo da final. Jogo em Cleveland e um incrível massacre de 108, galera. 108 a 81. A gente foi amassado, mas eu joguei bem. O nosso garoto jogou bem, né, pessoal? Olha só. Roda a fama. A gente meteu 29 pontos, 2 rebotes, 5 assistências e 3 roubos de bola, né, pessoal? Nas estatísticas aqui, olha só. Arremessei 7 bolas de 3 e converti 4. Então, a gente... A nossa parte a gente fez, né, galera? O problema é que o time não aguentou a pressão, né, pessoal? E aí, é isso. É o que eu falo. Dificuldade, rol da fama. É isso aí, galera. É dificílimo. É muito apelativo. Então, primeiro jogo, a gente já foi amassado. Os Cavs fazem 1x0 na série. Então, se vocês gostaram, conto demais com o apoio de vocês, com o like e com o comentário, que ajuda bastante aqui o canal, né, pessoal? Então, primeiro jogo foi embora e a gente perdeu, né? Mostrar aqui pra vocês que, então, o Cavs faz 1x0 aqui na série. Lembrando, como que funciona? Melhor de 7 jogos. Quem ganhar 4, obviamente, vai ser campeão, né, pessoal? Então, a gente já sai atrás. E aí, o próximo vídeo vai ser o segundo jogo. Vamos ver se a gente consegue buscar o empate aqui na série, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto demais. Conto com o apoio de vocês, com o like, com o comentário. E, principalmente, galera, vamos compartilhar o vídeo pra ajudar o nosso canal a crescer, né? Então, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Um abração. Falou. E fui! Tchau, 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 tchau.